Eae galera do youtube, beleza? Ela vai eu ensinar como rola no skate Rola não é mais isso não, tá? É rolar mesmo Aqui, olha como é que é Lá! Não rola Vai, só fica na rola Fala isso galera Tô filmando? Tô filmando Fala isso galera, não falo falado não Não, imagina Não, imagina Vai, eu vou botar isso aqui no meu anjo e depois eu pego Vai Valdinho Vai, não, não, não vou Vai ficar safando no meu saco Ei, tem uma manifestação Ei, tem uma manifestação Ei, tem uma manifestação Olha a terra, olha a terra Não, tá ficando meu saco viado Eu não sei, não sei Eu não sei nem que Peraí, peraí então Chegou aqui mais perto Vai, dá olho Peraí, peraí então Chegou aqui mais perto Vai, dá olho